Fala Bando de Louco ligado aqui na Corinthians TV treino nesta sexta-feira pela manhã e o grupo foi dividido em dois e no campo número dois os atletas fizeram um trabalho mais específico e lá no campo número três que é pra onde nós vamos agora os atletas trabalharam com o técnico Antônio Oliveira. Então olha Diego Lufoi. Tchau. 8 de março dia internacional da mulher e aqui no clube nós temos várias em todos os setores seja aqui no CT no Parque São Jorge no futebol feminino as nossas bravas cada uma com a sua importância e nós demos um passeio pelo clube oferecendo uma pequena lembrança a cada uma delas. ontem eu ganhei umas flores também numa dessas entrevistas que foi muito mais do que pelo dia da mulher por você cuidar dos nossos atletas né um presente por cuidar deles eu acho que é por isso é mais do que pelo dia da mulher porque o dia da mulher são todos os dias mas um presente por cuidar desses atletas e eu fico feliz também. desde que eu cheguei todo mundo me acolheu muito bem aqui só tenho a agradecer a todo mundo e que venham mais mulheres para o meio do futebol. Fala fiel passando aqui para parabenizar todas as mulheres apesar que todos os dias é dia das mulheres né as mulheres que tanto nos encanta as mulheres que a cada dia mais ocupando seu espaço merecidamente parabéns feliz dia das mulheres felizes dias para as bravas respeitem as minas e vai corinthians ser mulher no brasil no futebol é enfrentar uma luta a cada dia uma luta a cada período em cada papel da nossa vida seja profissional seja em casa seja na maternidade seja culturalmente então é uma luta diária e ser mulher é muito mais do que você ser reconhecido profissionalmente mas é você conseguir criar filhos é você conseguir ser uma boa amiga é você conseguir vencer suas lutas que muitas pessoas não sabem o que você tá lutando então quantas e quantas mulheres aí lutando suas batalhas em silêncio no anonimato na simplicidade e que não desistem e que acreditam e que tem por quem fazer isso então ser mulher é algo muito peculiar olha acima de tudo desejar um feliz dia das mulheres elas são sinónimo de inteligência de valentia e de muita inspiração portanto é um dia um dia especial a desejar a todas as mulheres do mundo um feliz dia mas principalmente as corintianas e as mulheres da minha vida que são a minha esposa minha mãe a minha irmã e as minhas sofrinhas um beijinho para todos vocês parabéns mais uma vez a todas as mulheres do brasil do mundo e principalmente as nossas corintianas e para você que gostou do conteúdo deixa o like e já sabe se inscreva nas nossas plataformas digitais e baixe o aplicativo universo sccp e aí você fica por dentro de tudo que acontece no dia a dia aqui do timão a gente se vê tchau